Olá caros alunos. Relativamente ao funcionamento dos clientes HTTP, iremos nesta apresentação ver a sequência de funcionamento destes durante a recepção de uma mensagem de resposta. Recordamos que o cerne de funcionamento do protocolo HTTP é que o cliente envia uma mensagem que consiste num pedido da HTTP e recebe uma mensagem de resposta da parte do servidor. O cliente terá que ter um módulo que gera comunicação em rede, que mantém ou abre canais de comunicação com o servidor, por onde envia as mensagens, canais também por onde irá receber as mensagens de resposta. Aquilo que faz com essas mensagens depende do tipo de mensagem, se for um 200, uma mensagem de ok, de que tudo corre bem, se for uma mensagem de 300 de redirecionamento ou outro tipo de mensagem. Ao processá-la, fundamentalmente, irá ter que passar por várias fases ligadas aos vários cabeçalhos de autorização, manutenção de estado e suporte à caixa, tal como fez no processo de criação. Se for uma mensagem de êxito ou uma das mensagens de erro que contêm elementos visuais a apresentar ao utilizador, é necessário interpretar o conteúdo dessa resposta ou reagir ao erro. Esse processo pode levar à geração de novos pedidos. E esses novos pedidos ocorrem em simultâneo com a apresentação da página. Imagine-se, por exemplo, que estamos perante a página de erro do servidor que diz que o endereço solicitado não contém nenhum destino específico. Essa página pode conter imagens. Isso irá levar a novos pedidos. E esses pedidos são efetuados em paralelo com a apresentação do texto ao utilizador, que pode estar a interagir com esse conteúdo. Já se for um redirecionamento, é feito de imediato um novo pedido para o destino do cabeçalho location e só depois é quando a resposta seguinte poderá ou não haver lugar a interpretação do conteúdo para apresentar ao utilizador. Isto é visível em muitas situações no dia-a-dia. Por exemplo, quando carregamos uma página web, por vezes, zonas em branco correspondentes a imagens que ainda não foram carregadas. Por vezes, a própria estrutura visual se modifica quando é subitamente carregada uma folha de estilos e essa folha de estilos leva o navegador a reorganizar visualmente o aspecto da página. Entre as várias coisas que podem estar a ocorrer em simultâneo, não nos esqueçamos que os próprios scripts da página podem estar em execução paralela a originar novos pedidos, enquanto os pedidos iniciais de processamento de conteúdo estão também a decorrer. É por isso necessário ter presente que não podemos considerar que a página web tenha um aspecto estático absolutamente determinado no momento em que estamos em soltar código. Pode estar, e muitas vezes estão, elementos em falta do ponto de vista do utilizador. E isso deve ser apalteado quando planificamos a interação com o mesmo.